É o canal! Comece retirando toda a pele e gordura dos pedaços de frango. Depois passe o fubá em toda a carne. Esse processo vai retirar todo o restante da gordura que ficou no frango. Lave todos os pedaços e deixe escorrer. Numa panela grossa, esquente 5 colheres de óleo, adicione o açúcar e deixe queimar até ponto de calda. Adicione o alho moído e o urucum e deixe fritar. Coloque os pedaços de frango e deixe refogar bem. Não coloque água. Adicione então o sal a gosto e cozinhe em fogo brando com a panela tampada. Mexa de vez em quando. Ao amolecer, adicione os cheiros verdes e refogue mais 5 minutos. Mexa de vez em quando. Minha aалось e grossa. Aqui está agment diferente. Comerce a parede. E aástro может virar umixe. Uma coisa antes. Obrigado.